oi oi pessoal aqui é mariana lima eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês para dar uma dica uma dica de paz com uma sugestão claro você faz assim se almoça com bastante aí você dá aquela descansadinha merecida acorda toma um cafezinho expresso vai até um cinema perto de você e assiste a busca esse filme que eu tive o prazer e a honra de fazer com esse incrível ator e parceiro que é o vagner mora com braz antunes esse menino super sensível que eu tive o prazer de conhecer dirigido pelo luciano moura e produzido pela a dois filmes é um filme que vai agradar a família toda porque ele toca nessa questão universal nos emociona porque a história de um filho com o pai de um pai com o avô de uma mãe um filho de um casal que tá numa crise esses assuntos que são os assuntos que mais nos tocam e interessa então é uma grande dica de feriado e você aproveita enquanto a gente tem cartaz porque se vamos embora logo tá um beijo e um abraço